O acidente de trabalho foi na tarde da quarta-feira, ao lado da rodovia BR-163. Gilberto Alfredo Goites, 47 anos, trabalhava com uma motosserra quando foi atingido pelo tronco da árvore que cortava. Populares que trabalhavam com Gilberto tentaram socorrê-lo, retirando a árvore de cima dele, mas infelizmente, o homem, que era conhecido por Prida, não resistiu e morreu no local. Peritos foram acionados e, após o trabalho, o corpo da vítima foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado aos familiares na manhã desta quinta-feira.